Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, vocês que são novos por aqui, já deixa aquele joinha que você sabe que eu gosto bastante do canal aqui. Gente, estou muito feliz por cada um de vocês que estão chegando aqui, vocês que são novos. Muito obrigada vocês aí que têm acompanhado aí o meu vídeo, os vídeos da série de vendas na rua que deu super certo. Mas, tem um porém, décimo episódio, ele ainda não saiu aqui pra vocês, porque hoje o tempo tá fechado e chuvoso. Então, por isso que não vai ter vendas, por isso que eu não consegui fechar, gente. Pois é, gente, eu não consegui fechar, mas vamos fechar para a honra e glória de Deus. Eu tenho muita coisa pra fazer na minha casa, muita coisa mesmo. Então, assim, é aquele negócio, é aquela chuva bem fraquinha, porém, se você ficar lá, ele vai molhar. E eu sou mãe, tenho duas crianças, né, e não vou ficar pegando garoa nem nada, não vou me arriscar, né, pra não ficar doente. E tá assim, ó, agora parou de garoar. Então, ela tá aquele tempo, sabe, aquele tempo que ele começa, aquela garoazinha, se você ficar, ele molha e depois ele para. Então, tá nesse termo, né. Ó, querendo ou não, gente, eu dou graças a Deus. Porque, assim, se eu não tivesse saído esses dias todos pra vender, né, graças a Deus, em nove dias, apenas nove dias, que vale aí, gente, pra gente conseguir fazer cem dólar, cem dólar, sério. Você sabe quanto que é cem dólar aí? Você sabe? Comenta aqui nos comentários se você sabe quanto que é cem dólar pra você fazer aqui no canal. E você fica um ano inteiro, ou um ano e meio, pra conseguir fazer cem dólar. E, especificamente, nove dias eu fiz aí, praticamente, não sei ainda, né, não fiz ainda as contas. Praticamente, eu fiz aí um valor aí, que a gente que grava aqui no canal, fica aí um ano e meio, gente. Um ano, dois anos, tem gente que fica aí, tá aí, três, quatro, cinco anos ainda esperando receber. E eu, eu já tô aí nessa batalha, aí nessa luta, aí já tem praticamente um ano, né, um ano. Mais ou menos, quase um ano, digamos assim. E já tô quase chegando lá, gente, graças a Deus. Já estamos aí chegando em noventa dólar, né, não é fácil, mas, graças a Deus, com esses vídeos que eu fiz, gente, realmente alavancou muito eu poder ganhar aí, já dos centavos, a conseguir ganhar um dólar, dois dólares, sessenta centavos, antes era dez, cinco, quatrocentos, né, entendeu? Então, não é nada, entendeu? Comparação com o que eu tô ganhando agora. E a gente sabe que tá chegando pessoas novas no canal, e não, não, não acabou o vídeo, não acabou. Esse é o meu trabalho. Eu tenho objetivos, e eu quero compartilhar pra vocês, eu quero compartilhar com vocês os meus objetivos. Eu quero compartilhar os meus objetivos que eu tenho pra alcançar, tá? E eu não vou fazer igual essas pessoas que começam o vídeo, gravando, vendendo, e não chega a lugar nenhum, entendeu? Você não vê nenhum resultado, você não vê uma mudança, não vê nada. Aqui vocês vão, eu falei lá no inicio pra vocês o motivo do porquê, né? Eu tenho um objetivo, eu tenho um objetivo de conquistar sonhos, eu tenho um objetivo... Uma delas, já conseguir alcançar, tá? Vendendo na rua, eu já consegui alcançar um objetivo. E quando eu fizer o décimo episódio 10, né? Que é o décimo episódio, eu vou gravar direitinho pra vocês, mostrar o resultado pra vocês, não importa se é muito, se é pouco, eu vou falar pra vocês que a realidade não existe o pouco vendendo na rua. Existe liberdade. De algo que você fica preso de 8 a 7 horas numa empresa, você faz aquele valor ali de um horário quase específico aí de 7 a 8 horas de trabalho. E pra mim, se eu tivesse mais tempo, se eu não tivesse, se minhas filhas fossem maiores, já estudassem, fossem mais dependentes e tudo mais de mim, com certeza eu faria muito mais, né? Com certeza. Eu aprendo, empreendendo na rua, eu consigo aprender a trabalhar, a aprender a lidar com dinheiro, aprender finanças, aprender nessa área, né? Na área da finanças, que muita gente quebra muita cara, porque acha que... Ah, você não tá pagando alguma coisa. Paga, gente. A gente paga internet, a gente paga... Eu pago o meio, pago a minha internet, né? Eu ajudo, quando ele não tá sofrendo muitas coisas, eu vou lá e consigo dar uma ajuda pra ele. Eu empresto dinheiro, que não era pra emprestar pra ele, pra ele me devolver depois, porque esse dinheiro, eu já tenho um objetivo, né? Então, a gente faz essa troquinha aí. Então, o próximo vídeo, se Deus quiser, que se o tempo melhorar, porque na chuva eu não saio de jeito nenhum, gente, pra vender. Não saio, não tenho condições, Deus me livre, né? Assim, não tenho nada contra quem sai pra vender na rua chovendo, usando capa de chuva. Vai em frente, você tá com a saúde aí em dia. Se o esposo fica em casa, cuidando dos seus filhos. Beleza, mas eu... Não. Não, 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 não. Mas é isso, né? Pra vocês entenderem aqui bem pouquinho, bem rapidinho aqui um pouquinho, que o tempo que eu fico, gente, é um tempo que eu faria dentro de ir trabalhando pra um patrão, pra uma empresa, né? Então, eu tô super feliz, porque pra quem trabalhou numa empresa, eu sei muito bem o que eu tô falando. Então, tem gente que não vai concordar, concorda se você quiser. Gente, tem tanta gente que já passou aqui no meu canal, que eu conheço, que eu não vejo, sabe assim, eu não vejo, é uma referência de que realmente vale a pena vender na rua. Gente, vender na rua é nada mais, nada menos pra você alcançar um caixa rápido. Um caixa rápido, por exemplo, você quer fazer um curso? Coloca isso como seu objetivo, tá? Faça um caixa rápido, ajuntar um dinheiro rápido pra você pagar aquele curso, pra você não ficar numa preocupação, né? Você quer realizar um sonho de comprar um óculos, de comprar um notebook, de comprar um celular, seja lá o que for, um objetivo. Você tem que ter um objetivo, né? Se a gente não tiver um objetivo, mas não, vai ter pessoas que fazem isso da sua renda fixa. Mas eu falo pra você que isso é... Vendas na rua não é pra sempre. Não é pra sempre, tá? Vendas na rua é pra você levantar o caixa rápido e você alcançar uma nova etapa, tá? Você tá na etapa 1, você vai pra... Agora você vai pra etapa 2. Eu estou ainda na etapa 1. Por quê? Porque criança pequena, de vez em quando a criança fica doente, meu esposo, ele trabalha de CLT, ele tem horário pra cumprir, tem horário de sair, certo? Eu não, eu tenho a liberdade de... Como eu trabalho pra mim mesma, eu faço meu horário, tá? Eu chego na hora que eu determino que eu vou chegar e paro no horário que eu determino que eu querer parar. Então é isso. Se eu não tivesse... Se eu tivesse mais tempo, eu não pararia. Continuaria até bater aí umas 4 horas de vendas. O máximo que eu consigo fazer é de 2 horas a 2h35. O máximo estou orando. Porque eu tenho horário de pegar o ônibus e venho pra casa. Porque minhas filhas, antes de chegar da escola, eu quero estar aqui. Por quê? Meu esposo, ele trabalha das 3 horas da tarde. Ele sai antes das 3 horas da tarde. Então eu tenho que estar aqui, preparar minhas filhas, cuidar delas e tudo mais. Às vezes fica doente, passa 3 dias em casa. Aí eu não saio pra vender. Aí a outra doessa, eu fico mais 3 dias em casa. Então ninguém entende por que que às vezes a pessoa não tem aquela frequência, né? Porém, eu trabalhando por conta própria, eu não tenho aquela preocupação de validar os clientes, né? Agora, claro, se você ficar fixo no sinal, nos comércios diretos, eles vão... Você vai ficar conhecida. No comecinho, quando eu fiquei uma semana sem parar, eu fiquei já conhecida. Muito rápido. Muito rápida mesmo. Depois eu vou trazer no canal aqui, pra vocês, quando eu fechar o décimo episódio, eu vou trazer pra vocês aqui o que foi que eu passei, minhas experiências, o que eu achei. O que aconteceu, tá? Em pouco tempo. E um alerta também pra vocês, que é mulher, né? Que vende na rua. Eu acredito que isso vai servir pra homens também, mas eu acredito que vocês aí que vendem na rua, você que é homem, passa aqui e deixa no comentário no próximo episódio. Quando eu fizer aí o relato, né? Das minhas vendas e tudo, comenta aqui pra mim, nos comentários, se você também passou por isso, alguma coisa do tipo, que eu vou abordar aqui no vídeo, no final do episódio, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham aí entendido aí o motivo de não ter vendas. Vou cuidar da minha casa, vou fazer minhas coisas e tudo mais. E é isso, tá? Ah, deixa eu falar pra vocês. No iFood não tem saída absolutamente mais nada, tá bom? Então por isso que eu falo que eu sou muito grata. Quando eu saio da minha casa pra poder ir até os clientes, ir lá, eu vender e vim pra minha casa. Chego muito feliz, muito, muito feliz. E ainda compartilho com vocês as minhas vendas. Eu compartilho com vocês como que foi o meu dia. Eu compartilho com vocês quando eu chego lá. Vocês estão vendo e vocês estão acompanhando. É claro que nem todos estão vindo aqui, tá bom? Mas eu gostaria que eles viessem, porque aí eles poderiam aí estar divulgando, né? Compartilhando, na verdade, compartilhando com outra pessoa. Uma pessoa que tá realmente precisando, né? De um impacto. Precisando de um sacudir, de um alerta, de uma ideia. Porque tá sem ideia, tá sem noção, não sabe pra onde ir. Não sabe o que começar. Então eu dou essa... A minha gata tá bem aqui. Então eu espero ser uma inspiração aí pra muitas mulheres também, né? Porque não basta só você fazer em casa e você vender em casa. Esperando alguém dizer, eu quero o seu brigadeiro, eu quero o seu bolo no pote, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu sei que demanda esforço, eu sei que é cansativo você vender na rua. Eu sei que é cansativo você falar com o cliente, você abordar ele, você pegar e falar do seu produto. E ele ainda, mesmo assim, ele não valorizar, eu sei disso. Então por conta disso, eu trouxe esse tipo de produto pra vender. Industrial. Pra mostrar que tudo é vendas. Tudo dá pra vender. A única diferença que é a validade. A validade é muito melhor. E você trabalha no conforto, tranquilamente, sem preocupação, sem estresse nenhum, gente. Sério, de verdade. Então se você não está ainda inscrito no canal, Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Porque eu sei que tem pessoas que estão chegando aqui Estão apenas deixando o seu lindo like de amor, de coração, de bondade. Porém não está se inscrevendo no canal e não está deixando comentário. Se você deixa o seu comentário, isso facilita demais a minha chegada até o seu cantinho, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Foi um vídeo um pouquinho curto, porém um resumo do porquê, né? O tempo está fechado. Esses dias aí fiz muito calor, muito calor mesmo. Mas é isso mesmo, né, gente? A gente tem que entender que o calor ele vem, porque faz parte. Mas quando vem a chuva, o tempo fechado, também faz parte, né? E deixe seu comentário aí, por favor, hein? Até o próximo vídeo. Estou ficando por aqui, tá? Tchau!